Galera, se vocês prestarem atenção, volta o vídeo lá no início, vocês vão entender aí muita coisa que o Cruzate colocou. São informações bastante otimistas aí em relação ao Royal, pode parecer que não, mas são informações otimistas. A Royal, ela tá investindo na América, tá investindo no Brasil, vocês verem que tá dando prejuízo e os caras continuam investindo. Eu espero só que a Royal do Brasil faça jus a esse investimento e faça as coisas certas, né? Eu acredito no produto Royal Winfield, eu acredito. A operação, ela é uma operação nova, mas não justifica os erros, tá? Mas eu acho que cada vez mais, a gente tá enxergando aí os passos da Royal na melhoria do seu produto. A gente vê as Twins, que é um produto melhorado, agora a gente vê a Meteor, que também é um produto já melhorado. E galera, não adianta só ficar atacando a pedra, né? A gente tem, eu sou um crítico de motocicletas, eu me considero um crítico até muito severo. Porque eu bato mesmo, bato, sou um cara que, eu não quero ser pipoqueiro, eu não quero que as pessoas gostem de mim. Eu não faço questão de ninguém gostar de mim. Eu quero que as pessoas me respeitem pelo que eu penso, e eu tô conseguindo isso. Eu não quero que vocês gostem, eu quero que vocês me ouçam, que vocês concordem ou não e me respeitem. Respeitem a minha opinião. E eu tô conseguindo esse objetivo. A minha opinião hoje é válida pra muita gente, então, independente dela ser positiva, negativa, que você que tá me assistindo concorde ou não. Eu acho que tem gente que tem dificuldade de entender isso. Opinião é um troço que você não precisa concordar, mas você tem que respeitar. E só pelo fato da pessoa assistir e querer saber a minha opinião, já é uma forma de respeito. Eu buguei a Matrix aí, buguei a mente de muito imbecil aí, tá? De gente aí que não entende a parada, mas eu buguei. Tem gente que não me suporta, me odeia, mas quer saber o que eu penso, tá aqui sempre pra assistir o meu ponto de vista, a minha opinião. É isso que eu quero. Eu quero que essas pessoas, elas continuem me respeitando, querendo saber a minha opinião, não concordando ou concordando. E aí, com todas as críticas que eu faço à Royal, eu gosto da marca. Eu gosto do produto Royal. É um produto que me agrada, não pelo fato de eu ser tio, mas é porque ele abre o leque aí pra motos de um estilo diferente. E a gente não fica só nessa, de moto com cara, moto esportiva, ou big trail, ou moto trail, ou moto pra trabalho só. Não, a gente... Hoje eu recebi uma mensagem de um querido inscrito, que é muito legal. Deixa eu falar o nome dele. Ele é... Cara, foi tão legal essa pergunta dele. Eu vou colocar no ar. Mesmo sem autorização dele, eu vou colocar no ar. Presta atenção no comentário desse inscrito, e ele tem tudo a ver com o pensamento do usuário médio brasileiro, que quer ter uma moto custom, quer ter uma moto old school, clássica, com cara de moto antiga, mas ele quer também trabalhar. O meu amigo Rick, meu amigo e irmão Rick, Ricardo Fortes, do canal Papo na Morte, Ricardo Fortes, ele fez um vídeo aí, parodiando, dando uma alfinetada na Royal, e colocou a Meteor... Eu vou chamar de Meteor, tá? A Meteor é coisa do Gabriel Bimotoca, meu irmão. Beijo, Bill. Outro que eu amo demais. E é coisa dos gringos, né? Eu vou chamar de Meteor, tá? Vamos falar Meteor. A Meteor é... O Rick, ele fez um vídeo aí, dando uma alfinetada na Royal, colocando a Meteor Work, né? Dando aí, fazendo uma paródia aí com a EVS Work, né? Fazendo uma brincadeira, um trocadilho aí. Trocadilho não, fazendo uma brincadeira. E eu achei muito engraçado, dei muita risada no vídeo do Rick. E... Esse inscrito meu, que me mandou uma mensagem hoje, o nome dele é Elton. Olha só, o usuário dele aqui no... Ele não sei nem se ele tá me assistindo. Deve tá me assistindo agora. O usuário dele aqui é o Geek Movie. Elton, se você estiver me assistindo, um beijo pra você. Obrigado pela mensagem. Adorei. Eu vou te usar aqui, e peço desculpas, tá? Pela palavra, te usar. Como exemplo do pessoal que quer ter uma moto da Royal, mas quer trabalhar também. É um pouco contraditório? É. Mas entenda um ponto de vista do querido Elton, que me mandou uma mensagem hoje. Ouçam. Ô, tio Checo, tudo bom, cara? Bah, curto muito teu trabalho, e desculpa estar te incomodando, mas assim, ó, sou gaúcho aqui da Serra Gaúcha, moro em... em Farropilha, cidade pequena, de 70 mil habitantes, e trabalho na área de vigilância, e tô pensando em pegar uma moto, vindo fazer uns fretezinhos, uns bico por fora, sabe? Porque eu trabalho um dia sim, um dia não. E eu tava vendo a Crosser, até mesmo pelos teus vídeos, né? Tu fala muito bem dessa moto, é a tua... como é que é? A picolé de chuchu favorita, né? E eu tava afim de pegar ela, só que, cara, eu sou apaixonado por moto estilo meio Harley-Dance, assim, custom, né? Que eu aprendi agora contigo ali. E agora com aquela meteoro. Velho, aqui na minha cidade, Caxias do Sul, do lado, a Crosser, tá saindo por 17,400. Em Porto Alegre, que tem a Royal Enfield, tá saindo por 18,500. É mil reais de diferença, velho. Ah, será que é muita loucura pegar essa moto só pra fazer uns frete e tal? Mas eu queria pro lazer, sabe? Mas só pra poder fazer uns fretezinhos, entregar um lanchezinho ali, umas farmácias que pegam bastante. Eu sei que é uma moto grande, mas que nem... Cara, eu vi ali, ela faz 30, 35 com um litro. Eu achei muito interessante, é uma moto muito linda, achei muito show. Nem que eu não comprasse agora, mais no final do ano, pra ver como é que a moto ia se sair, sabe? Dar uma segurada. Não sei, eu queria uma ideia, eu queria uma ideia, o que tu acha de ser muita ilhação minha. Os caras aqui na minha cidade, tem uma cidade pequena, cara, os caras tão fazendo frete desse CB300, desse XRE, já via até moto carenada, os caras com as caixas nas costas, entregando comida. É muita loucura, sabe? E os caras fazem dinheiro aqui. E eu assim, basta, aqui uma dessas aí, eu não podia trabalhar também. Sei que a manutenção é cara e tal, mas aí eu investiria, seria meio que um sacrifício. Vocês entenderam? Um beijo, Elton. E o nickname dele aqui, o perfil dele aqui no YouTube, é Geek Movie. Vocês entenderam o ponto do Elton? Ele tem consciência de que a moto não tem manutenção barata, ele tem consciência que a Meteor, Meteor, né? Ela tá fazendo aí, galera, a média que o pessoal tá fazendo, alguns inscritos que já compraram e já estão fazendo média, inclusive o Fernando lá de Campinas, da Royal de Campinas, já me passou também, já me deu feedback, tá fazendo 33 km por litro. Lembrando que é um motor não amaciado ainda, então acho que ainda consegue fazer uns 35 km por litro. E lembre-se que é uma moto pesada. Mas o torque ajuda nessa economia. É um motor que tá fazendo uma economia boa. Eu tô surpreso. E prestem atenção que o Elton ele quer fazer algumas entregas, coisa esporádica, nada diário, né? Ele quer fazer dia sim, dia não e coisas esporádicas. Ele tem consciência de que não é barata a manutenção, mas ele faria um sacrifício pelo prazer de ter uma moto custom. Pelo prazer de ter uma moto que ele sempre quis ter, que é uma tipo Harley. Tipo Harley. Por que tipo Harley? Porque não é Harley. É uma custom. Uma Harley hoje, 90 pau, 100 mil. Então, prestem atenção o quanto a Meteor... Meteor... Eu tô misturando Meteor com Meteor. Galera, desculpa. A Meteor, ela tá fazendo aí a realização do desejo de muitos brasileiros, que há muitos anos estão com isso reprimido. porque ou você compra uma Mad Max velha, 250, tem muita moto antiga aí, que são projetos excelentes, exemplo da Viraguinho 250, mas é moto velha, galera. Moto velha. Passou por uma mão de um monte de gente. E até são caras, caras de manter, caras de adquirir até, tá? Uma Viraguinho hoje usada é cara. E aí, a Meteor chega com um valor interessante. Ele fala o valor de 18 mil, alguma coisa, só que o Elton, ele não se tocou pra o valor do frete. Então, quando entra o frete, isso aumenta de mil a mil e quinhentos reais. Então, essa diferença aí pra Crosser vai subir pra dois mil ou dois mil e quinhentos reais. Então, não é assim, não. Essa é uma política meio cafajeste aí da Royal do Brasil, que é colocar o valor do frete no pregão, sabe? Tipo, cada operador, cada concessionário define o frete. Isso é meio canalha da Royal. Eu não gostei disso, achei isso muito ruim, porque os concessionários eles estão aplicando fretes do desejo deles e colocando um ágil. E aí, a Royal do Brasil acaba não definindo um valor pra que isso seja correto pra todo mundo do Brasil poder adquirir. Então, o pessoal do Nordeste tá pagando mais caro do que o pessoal do Sudeste. Então, isso tá ficando uma coisa meio injusta. Mas, enfim. Então, esse valor que ele falou de mil reais pra uma Crosser não é real, porque quando você coloca o valor do frete que dependendo aí que na região dele deve ser mil reais, isso sobe aí a diferença de uma Meteor pra uma Crosser pra dois mil reais. É uma diferença significante. Mesmo assim, a Meteor ela equivale a uma moto de 250 cilindradas enquanto a Crosser é 150. ok, o objetivo dele não é trabalhar com frete, é fazer um frete de vez em quando, mas ele quer ter o prazer de ter uma moto. Então, vocês percebem como é interessante a vinda de uma moto dessa? Porque pode realmente atender as necessidades. Eu não falo necessidade de trabalho, mas a necessidade de prazer. É, moto também é prazer, galera. Eu falo muito de consumo consciente, eu falo muito de razão, eu sou o cara que sempre fala muito em custo-benefício, mas eu também acho que moto a gente tem que dar o prazer. Eu não tô passando pano pra Royal, eu não tô virando a página dos problemas. Teve um inscrito meu que me colocou o seguinte, ele fez um comentário no vídeo de hoje que eu lancei se a Meteor 350 era uma boa moto pra viajar. e ele disse como é que eu posso ter referência se eu nunca pilotei? Como é que eu posso dizer que a moto é boa se eu nunca pilotei? Eu posso dizer que a moto é boa porque tem pessoas que eu confio na avaliação e que disseram que a moto é boa e eu tenho certeza que quando eu pilotar eu vou ter as mesmas impressões em relação ao modo de pilotagem urbano, mas em viagens eu deixei bem claro a moto não é feita pra viajar, mesmo sem eu rodar com a moto eu sei por quê? Porque eu tenho experiência, eu tenho expertise, eu tenho conhecimento com outras motos, isso dá bagagem, basta você ler uma ficha técnica de uma moto pra quem tem bagagem pra entender que a Meteor ela não tem perfil de moto de viagem. É uma moto pesada, pesa mais de 200 quilos com todos os fluidos, é uma moto com cavalaria baixa, bom torque, então isso acaba afetando a velocidade final e a possibilidade de viajar. dá pra viajar qualquer moto? Dá, mas essa moto acaba dando aí uma dificuldade maior pra você levar peso, bagagem, garupa e ter ultrapassagens com segurança. Aí ele disse, aí só voltando, qual é a minha referência? tem os meus amigos que já testaram e eu vou colocar uma pessoa que eu admiro demais que já testou que é o Guilherme do canal Guilherme Moto Relax. Moto Relax, é o Guilherme do canal Moto Relax. Eu gosto muito do Guilherme, é um cara que eu confio, acompanho, ele é um cara que tá desde o início fazendo acompanhamento e o Guilherme ele não tem rabo preso com ninguém, ele não tem, ele não tem por que enganar e inventar uma situação. Então eu confio muito, acompanho o Guilherme, eu fico muito, eu gosto da vibração dele quanto ao crescimento da Royal e outros amigos que eu tenho que já testaram, inscritos que já testaram, então assim, e lendo a ficha técnica, entendendo e conhecendo a Royal como eu conheço, porque eu tenho, eu sou proprietário de duas, eu sei muito bem se a moto dá ou não dá pra fazer alguma coisa. Então eu não preciso ficar colocando, pisando em ovos em relação ao Meteor. E aí voltando pra questão da possibilidade dessa, só pra fechar agora, em relação ao que o Elton ele me perguntou, a minha resposta foi a seguinte, bom, se você tem a consciência de que a moto ela tem um custo alto de manutenção e ela vai te dar prazer e você quer uma moto pra prazer e pra entregas esporádicas e tendo consciência disso, cara, vai fundo. E ele ficou feliz da vida, cara, porque ele quer isso. E muitos brasileiros tendo consciência de que não é uma moto pra fazer entrega, ela não tem custo-benefício pra isso, mas eles querem ter o prazer de poder rodar numa Custom, uma tipo Harley, olha que legal. Onde é que no Brasil você, nos últimos anos, tinha uma moto dessa? Com esse perfil? Com esse acabamento? Porque o acabamento da Meteor é diferenciado, é legal. Todo mundo que já viu, tem um monte de vídeo aqui já postado aqui no YouTube, mostrando o acabamento da Meteor. Então assim, vamos torcer pra que a Royal do Brasil não cometa erros com essa moto, pra que ela seja mais um degrau positivo, porque eu enxergo sim a vinda das Twins dê um degrau positivo, as Twins tem pênaltis, mas ainda assim são motos confiáveis. O Marcão Motovlog, ele fez uma viagem aí de 7 mil quilômetros, cara, veio aqui pro Nordeste, veio aqui em casa, subiu, foi até lá em cima, voltou pra Colombo no Paraná. A moto não quebrou, galera. A Interceptor dele não quebrou. Ele tem várias críticas à moto. São pênaltis, como até uma CB500X tem. Eu tô relativizando, eu vou relativizar, tá? Uma coisa que às vezes eu não gosto, mas eu preciso relativizar. O meu amigo, e aí eu vou dar fatos, o meu amigo Ricardo Barros do canal Ricardo B, ele deixou de ficar com uma CB500X porque tava tendo vazamento lá na bomba d'água da moto. Vazamento de óleo. Vazamento de óleo e água, sei lá. Tava dando vazamento lá na bomba d'água. E aí? Como é que faz? Como é que faz isso? Ele não conseguiu resolver. E vários outros proprietários com vazamento nessa bomba, que fica lá na parte de baixo, escondidinha, e fica pingando, melejando água. Não resolveu. O que que ele fez? Comprou uma VSX 300. Resolveu, não tem mais problema, ele não tem problema nenhum. Tem queixas, porque nenhuma moto é perfeita. E eu vou relativizar mesmo. E aí, eu volto pro meu amigo Rick. Meu amigo, meu irmão Rick, que tem uma Royal, já teve duas Royals, teve uma e-mail Lion, tem uma Classic, agora ele tá com a Voltz. Moto só dá B.O. A Voltz não bate autonomia. Por mais que meu irmão Rick, ele adore a Voltz, mas não bate autonomia. Então, não bate autonomia prevista e proposta pela Voltz. Não chega nem a 50 km com duas baterias. Com uma bateria, desculpa. Nem a 50 km com uma bateria. Então, assim, não tem moto perfeita. Não existe isso. E aí, voltando pra Royal, pra Meteor, e pra fechar esse comentário, eu acho que, e fechando a questão da Interceptor, a Interceptor tem pênaltis, é uma moto boa, não quebrou com o Marcão, que fez os testes, tem muitas críticas, mas não quebrou. É uma moto que tem pênaltis, mas foi um degrau que a Royal subiu. E agora com a Meteor, é um outro degrau que a Royal sobe. Quais são os pênaltis da Royal no Brasil? As primeiras Classic que chegaram, em 2017, quando iniciou as operações, ou 2016, se não me engano, problemas de montagem, problemas do pós-venda, as bullets também. E o pior de tudo, que até hoje, isso maculou a imagem da empresa, a Himalaya, que é um projeto fracassado. É um projeto que até hoje, a Royal não resolveu. E tá aí. Um monte de Himalaya com o cabeçote lascado. Toneladas de cabeçotes aí, trocados. Toneladas, tá gente? Tô falando de toneladas, não tô falando de quilos, não. Toneladas de cabeçotes trocados, um monte de moto aí, com cabeçote que deu pau, quatro vezes, quatro. E até agora, sem solução. Então, isso maculou o processo da Royal aqui no Brasil. Então, eu quero que a Royal, quero, porque eu, como cliente Royal, e patrocinado pela Royal Enfield Campinas, eu quero que a Royal melhore. Então, vamos torcer, vamos bater palma pra Meteor. É um projeto legal, é um projeto que tá fazendo muito brasileiro voltar a ter desejo de ter Moto Custom, tá bom? E, quem sabe aí, vai ter brasileiro com a mochila nas costas aí, com entrega aí, fazendo entrega de Meteor 350, quem sabe, hein? É, tá mais lindo aí, Meteor Work, né? Pelo menos vai ter uma autonomia melhor do que a EVS, né? Com certeza. Beleza.